O cidador que a serrenda, por baixo o Deus nos defenda Tem homem que é machão, cabola e pacudo, prega moral sem cueca e se mete em tudo Vestia de morrer e sai para a cidade, a família fica em casa passando necessidade Aí entra o gritado normal, por cima tudo bonito, cheio de corofopó Mas se a gente ver com macho, é puro grau, por cima da preserenda Por baixo o Deus nos defenda Por baixo é trapinho Essas mocinhas de hoje, rebocadas e subidas Não sabem lavar roupa, não sabem fazer comida Engana os pais em que vão estudar Se enfrentam contra a rua e se prendem a morar Aí entra o gritado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de corofopó Mas se a gente olhar por baixo, é puro grau, por cima da preserenda Por baixo o Deus nos defenda Eu admiro o jovem que trabalha e estuda Gente de cultura e a sorte sempre ajuda Mas o jovem malandro que só pensa em diversão Vira de perna pra cima, não cai nem no seu tom Aí entra o gritado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de corofopó Mas se a gente olhar pra baixo É puro trapo, hein, ó Por cima da preserenda Por baixo o Deus nos defenda Por baixo o Deus nos defenda É puro trapo, a preserenda